Olá, professor Juscelio novamente, a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre fundamentos de viticultura, falando hoje sobre o ciclo vegetativo e sobre podas. A gente já viu alguns fatores de onde a videira surgiu, como ela se comporta, qual é o clima de preferência, a necessidade que ela tem de sistemas de condução e agora a gente fala efetivamente do ciclo da planta, como é o comportamento dela durante um ano normal, como ela tem nos lugares que veio de origem, portanto com uma produção anual e um período de dormência e um período pós-dormência, onde ela vai efetivamente produzir e entrar novamente em dormência. De começar pela dormência, lá no inverno a gente vai ter a planta paradinha, ela não tem folhas, ela não tem aspecto de viva inclusive, a impressão que se dá é que ela está morta porque ela tem os galhos não secos, mas escurecidos, aparentemente deixaram de ser verdes, são lignificados, parecendo que estão efetivamente mortos, para quem não conhece. Algumas pontas de fato morrem, mas isso não é problema. E é nessa etapa que a gente vai, se o vinhedo já existe, fazer a poda. Se o vinhedo não existe, a gente vai fazer o plantio de mudas, sejam prontas, sejam cavalos para a enxertia posterior. E se eu tiver cavalos plantados do ano passado, eu posso fazer a enxertia nesse momento. Se a gente falar de enxertia lenhosa, enxertia verde, a gente plantaria até os porta-enxertos no inverno, mas já no próximo verão faria a enxertia em verde. Bom, passando à dormência, coisas importantes sobre a dormência, na realidade, para dar continuidade, a gente precisa de bastante horas de frio. A gente fala em 600 horas de frio, abaixo de 7,2 graus. Esses índices variam um pouquinho, mas eles basicamente visam a permitir que a planta quebre os tegumentos e faça efetivamente os brotos possam irromper e brotar. Eles precisam de horas de frio. Nos lugares em que a gente não tem o suficiente de horas de frio, tem alguns paliativos que são fitoquímicos, que imitam os fito-hormônios da planta, que equivalem aos hormônios que fariam ela parar de entrar em dormência. Saiu da dormência? É importante dizer, pode ser feita na dormência. Eu não quero que a planta comece a trabalhar e emitir partes verdes, que costumam ser emitidas mais nas pontas do que nas bases, e a gente perderia essa força que a planta pôs ali. Então, a gente vai fazer a poda no inverno. Quanto mais tarde se faz a poda, mais tarde brota, mas menor é o ciclo. De todo modo, se eu podar antes, eu colho antes. Se eu podar depois, eu colho depois. O encurtamento de ciclo não chega a ser equivalente a gente conseguir diminuir o suficiente, por exemplo, uma planta podada antes, se produzindo ao mesmo tempo em uma podada depois por quem encurtou o ciclo. Na sequência, à medida que vai acabando o inverno e começando a primavera, a gente tem a brotação. Os brotos irrompem. Normalmente, primeiros da ponta, depois da base. Fazendo aquilo que a gente chama de dominância apical. Que também tem a ver com a crotonia, com o não brotamento das gemas basais. Qual que é o problema disso? Dois problemas. Porque se a planta começa a brotar na extremidade, ela cresce mais na extremidade, cada vez ela vai tender a ir para as extremidades e deixar de brotar decentemente na ponta e ficar subdesenvolvida no meio e enorme nas pontas. A gente precisa sempre estar modulando isso, pensando nas podas e em algumas técnicas que parecem muito simples, mas arquear e mesmo dar uma quebradinha no galho para que machuque os vasos e a seiva retenha mais na base e faça com que o brote melhore as gemas da base. Não tem acentos. Foi eu que... Porque senão seria a crotonia. Outra coisa que se faz é tentar sempre evitar que a planta seja muito longa e que as extremidades brotem mais. Então a gente sempre vai ter esse cuidado tentando diminuir a dominância apical. Ou a gente vai ter a planta sempre crescendo, crescendo, crescendo e fora daquela modulação produtiva que a gente quer. E outro problema da brotação de esparelha, mesmo que brote depois e que seja menos desenvolvido, pode dar uva? Pode. Essa uva não amadurece no mesmo tempo. Isso é inconveniente. É melhor... A gente sabe que a gente precisa fazer diferentes passadas para fazer a colheita, mas quanto mais uniforme for, mais fácil vai ser. O processo todo e vai ter vinhos... Diminui o número de trabalho naquela parcela de vinhedo e diminui mesmo o trabalho de corte depois em adega dos vinhos que podem ser um pouco diferentes. Inicia o ciclo vegetativo, então. E aí a gente tem a floração e a frutificação. Quando um pouco no fim da primavera, começo do verão, as plantas começam a emitir suas flores. Elas vão se abrindo, elas abrem de um modo bem de esparelho, elas não têm uma regularidade na sua abertura. Isso faz com que alguns cachos, quando a gente mesmo consome uma uva e percebe que uma é mais docinha, a outra nem tanto. Pode ser exatamente em função disso. À medida que elas vão abrindo, elas vão sendo fecundadas por vento, por insetos, ou mesmo autofecundação, quando ela é hermafrodita. E vão tendo pegamento, a florzinha vira uma baguinha pequenininha, essa baguinha vai crescendo, crescendo, e assim vai se desenvolvendo o cacho. É importante dizer que essa etapa exige uma umidade baixa, o que é um pouco complicado, por exemplo, na Serra Gaúcha, porque senão o pólen gruda e não se dispersa. E daí acontecem daqueles cachos falhados, porque onde a flor não fecundou, ela vai cair e vai ficar efetivamente um buraco no cacho. Teve o pegamento das plantas, as baguinhas começaram a desenvolvê-las, começam a desenvolver, a gente vai ver uma figura mais adiante, num grão que chama chumbinho, e parece efetivamente um chumbinho, duro, verde e pequeno, e vai crescendo, vai amolecendo, vai tomando cor, independente de ser tinta ou branca, vai perdendo clorofila, que é o que dá a cor bastante verde, e vai chegando na maturação. A maturação acontece no verão, com algumas exceções de regiões mais frias, em que ela acaba se estendendo, em função do verão ser mais ameno, ela se estende no outono, normalmente a colheita se dá no verão. Continuando a lembrança de que a gente está falando de situações normais, com quatro estações, duas bem definidas. A maturação vai acontecendo, provavelmente no verão, na maior parte dos casos, em que o fruto vai saindo de verde até meio maduro, meio verde, até estar plenamente maduro. E eventualmente sobre maduro, se a gente deixar a uva mais tempo do que simplesmente com ela madura. Depois a gente tem, acabou a colheita, mesmo se a uva não foi colhida, acabou o verão, acabou o ciclo vegetativo, se aproxima o outono, lá ali pelo meio do outono, mais ou menos, o vinhedo já está sem folhas. Começa a perder folhas, mas no começo, e depois acaba totalmente sem folhas, à medida que está no inverno. E aí nós temos o recomeço do ciclo, em que a dormência vai acontecer, a planta vai tomar uma característica de morta, como nós tínhamos dito, na verdade vai, tem uma etapa prévia que ela fica toda amarela, e é bonito de ver os vinhedos, deixam de ser verde para amarelo, e a próxima etapa não é assim tão bonita, com geada, com frio, e praticamente galhos secos, mas esses galhos ainda estão verdes, e é a partir deles que você vai fazer a poda, e que vai modular a produtividade para a próxima estação. Então é importante eu dizer que se a planta tivesse, se ela vivesse por si, ela estaria cada vez crescendo mais nas pontas, isso é uma tendência, o que se fala do porquê que as plantas crescem para cima, imaginem que ela está num sistema denso, agroflorestal, e que ela tem árvores imensas disputando espaço, ela sempre vai crescer, é o que a gente chama de, não é exatamente prototropismo, o que faz ela pender para o sol, mas é o que faz ela em busca de maior exposição solar. Então é normal que seja assim, mas isso não é muito legal para a nossa ideia de domesticar a planta, então a gente tem intensivos trabalhos humanos domesticando essa planta, fazendo ela ficar dentro da sua estrutura produtiva, que são os sistemas de condução que a gente pretende utilizar. E além disso, muito mais do que pôr ela dentro do espaço que ela tem que ocupar, modular a produtividade e a qualidade. Sem dúvidas, esse é o principal porquê que a gente tem intervenções humanas bastante pontuais, importantes. Só para a gente ter uma ideia, aqui a gente tem um aspecto do vinhedo seco, né? E alguns talvez imaginariam que eles tivessem mortos, mas na verdade aqui está tudo verde dentro, só está lignificado, sem a folha em dormência. Aqui é pós-apoda, a brotação. Aqui o aspecto que fica quando a gente poda o vinhedo, a gente corta e sai essa seiva. Essa seiva não empobrece a planta? Não, ela já é basicamente mais água. Claro que algum balanço tem, mas não é isso que vai trazer perda significativa. Uma pergunta que pode surgir, inclusive, aí o que faz com esse material que tira do vinhedo? Alguns vão dizer que veio queimando, coisa assim. O ideal é que ele não fique inteiro, se ficar no vinhedo que não fique inteiro e que seja desmanchado para quê? Para que os fungos acabem sendo, acabem desaparecendo ali por ação de outros fungos, saprófitos aí que vão degradar essa matéria muito rica em nitrogênio, muito rica em muito rica em carbono, me desculpem, com uma baixa relação carbono-nitrogênio, então quanto mais diminuir os pedacinhos, mais os micro-organismos conseguem atuar mais a gente consegue degradar isso aí e pôr de volta, ciclar os nutrientes. Mas não é incomum que se queime, sobretudo, para evitar aí perpetuação de fungos que ficam aí com alguns esporos, com algumas estruturas reprodutivas resistentes e não é também incomum que eles fiquem no vinhedo, tem que tentar fazer isso da melhor forma possível, sempre que a gente puder ciclar nutrientes, a gente vai estar atuando mais mais integradamente. Aqui é um uma gema recém estourou, que recém estourou a brotação, por incrível que pareça, aqui já tem todo um galho em miniatura, isso só vai crescendo, inclusive um cachinho minimamente pequeno a gente consegue enxergar nas brotações. aqui a gente tem o aspecto de um cachinho de uva de um cachinho de uva nada, isso aqui na realidade é uma florzinha fechada de uva, isso aqui não são baguinhas, ela vai abrir, como a gente viu naquela outra foto lá, vai fecundar e aí sim a gente vai ter o pegamento e a formação da uva, aqui é uma uva depois de 50% da maturação, chamada na fase de pintor, porque já mais que 50% do cacho já está colorido, independente se branco ou tinta, e a partir daí que ela avança na maturação. Aqui está o aspecto do outono, avermelhado ou amarelado, que é bastante bonito. E no mais é isso aí, a brotação, as folhas se desenvolvendo, os cachinhos que deixam de ser flores, viram bagas, deixam de ser baguinhas, viram bagas maiores, e assim vai sendo o ciclo. Só para ter ideia, tem o que a gente chama de estádios fenológicos da videira. A gente não vai adentrar nisso, mas é importante saber que ela passa por diversos estádios, bem, e estádios com um D efetivamente, tem a ver com o estado da planta, que ela vai se desenvolvendo, desde estar em dormência, até estar rompendo os brotos, broto algodão, broto pequenininho, broto de tantos centímetros, flores recém-impostas, flores abertas, flores fecundadas, uva bem formada, uva madura, de alguma forma assim, sendo simples, é mais ou menos assim que funciona. Quem tiver interesse tem muito material da Embrapa sobre isso, se acha na internet com facilidade, mas é um assunto bem técnico, então tem de saber que talvez várias coisas não sejam compreendidas para quem não é tão da área e que seja uma leitura mais pesada, por máximo que seja muito bom, muito bem escritos, eles são bem mais técnicos. Uma outra coisa que a gente pode aproveitar essa foto para falar, não tem exatamente dois brotos aqui, mas vocês estão vendo que esse brotinho é mais avermelhado, da folha, que talvez alguns outros, isso não deixa de ser um dos fatores usados para a diferenciação quando a gente fala em empelografia. Se o broto é mais rasteiro, se o broto é mais ereto, se ele tem cor, se ele é colorido em que parte, se o pecilo, se o ponto de inserção dele aqui é coloridinho ou não e por aí vai. a gente fala em podas. Como eu comentei antes, se a gente não podar, a planta só cresce para cima, cresce para cima, cresce para cima, ela vai diminuindo sua produtividade, vai vegetando e vai botando cachinho e a utilidade da planta, tal qual como qualquer ser vivo, é crescer e multiplicar, é só o que ela vai fazer. E a gente não quer exatamente que ela se multiplique, a gente quer que ela dê uvas para a gente, a gente faz dela trabalhar para o nosso interesse. Dessa forma, a gente precisa domesticá-la, pôr no sistema de condução, que é diversos tratos culturais ali, podas verdes, alinhamento de cachos e tudo mais e precisa lançar mão de vários tratos culturais e o mais importante deles possivelmente seja a poda e a poda seca, a poda de inverno. O que a poda faz? Ela consegue equilibrar produtividade e vigor à medida que se eu deixar poucas gemas eu vou ter menos produtividade, se eu deixar mais gemas eu vou ter mais produtividade, mas que em uma planta muito vigorosa, por exemplo, eu não posso deixar muito poucas gemas porque daí o que fica, as poucas que sobram viram imensas. a forma de pensar na poda sempre é jogando essas diferentes características. A gente tem a poda modulando produtividade, como a gente comentou, além de equilibrar com a parte vegetativa, modular produtividade, a gente sabe então que se eu fizer uma poda de tal jeito, a minha perspectiva de colheita é tantas sonhadas por hectare, se eu fizer de outro jeito é outra e aí isso é importante para a gente saber. A gente sabe que a poda enquadra a planta no sistema, é importante dizer que poda em si é considerada não é a remoção de partes secas, é a remoção de partes vegetativas e que traz uma diferença no ato da planta. A planta brota diferente porque a gente poda, inclusive ela brota de forma mais vigorosa à medida que ela entende, que ela perdeu, sistema nervoso, mas ela interpreta aquela ameaça de ter perdido partes dela como algo a recuperar. E a poda vai levar em conta diversos fatores da planta, como quanto ela produz, quanto vigor ela tem, a fertilidade, do que brota, quanta uva ela consegue produzir. Nesse quesito, inclusive, a fertilidade das gemas dependendo da posição e a maior parte das plantas produz pouco e às vezes não produz ou produz mal nas gemas mais basais, nas gemas mais próximas ao tronco, as gemas dos galhos velhos. E por isso que algumas podas variam esses elementos de produção. Elementos mais antigos com elementos mais novos, só elementos novos, só elementos antigos. Numa planta que a gente puder usar só a estrutura mais antiga, tenham certeza que ela vai produzir menos e vai produzir melhor. Isso aí já é muito claro na bibliografia que podas da, desculpa, que a produtividade das gemas das partes mais antigas da planta produz melhor e produz menos. E não produz melhor porque produz menos. Tem diversas outras questões envolvidas de balanço da própria planta. E também é importante dizer, além de vigor da planta, o vigor do lugar do solo que eu uso faz diferença. Eu não posso pegar uma planta pouco vigorosa, pôr num lugar que tem bastante vigor, podá-la como uma planta não vigorosa porque o vigor do local vai imprimir mais vigor na planta. Imprimiria mais ainda se fosse uma planta vigorosa. Essas características jogam entre si. a gente precisa ter uma poda que pense nisso. E não fazer isso pode trazer comportamentos quase trágicos. A gente já soube de algumas experiências mal sucedidas de implantação e poda de vinhedos, por exemplo, na Serra Catarinense, que é um lugar que tem solos bastante férteis. É frio, a matéria orgânica não degrada, portanto ele tem bastante matéria orgânica, bastante acidez, bastante fertilidade de solos e vinhedos muito adensados e isso com podas muito curtas e isso não deu certo. Custou caro, foi uma evidentemente não vou entrar em detalhes, mas foi uma consultoria americana e foi trágico. Pensar nisso é importante. E uma coisa que a gente precisa pensar também antes que a gente continue no assunto, às vezes a gente fala, e lá quando a gente falou dos sistemas de condução eu comentei alguma coisa, que um vinhedo tem 12 toneladas por hectare. Mas 12 toneladas por hectare, se eu tiver uma planta são 12 para uma planta, se eu tiver 10 plantas é 1,2 por planta. Botei um exemplo absurdo aqui só para a gente pensar que, claro, isso varia muito de espaçamento que eu tenho entre filas, de quantidade de plantas e mesmo sabendo desses detalhes, quanta área foliar tem, porque uma planta com menos área foliar, por máximo que esteja ali num adensamento bom, produz pior. Então, tenha um pouco de cuidado ao olhar para esses números secos, algumas vezes as fichas técnicas de vinho dizem ali, ó, o vinhedo produz só tanto, mas você olha ali, faz uns cálculos básicos, agronômicos e diz, algo está errado, isso não quer dizer qualidade. Eu diria que na Serra Catarinense isso acontece algumas vezes, eles têm vinhedos muito altos, o primeiro fio, e uma alta altura total também do poste, mas a área foliar curta, e aí quando você produz só isso, a geada queima, coisa e tal, a geada quando queima ela leva folha também, diminui, a possibilidade da planta produzir bem, mas independente disso, quando você começa a achatar a área foliar, a diminuição de produtividade teria que ser às vezes mais alta do que fazem, e aí se planta ali como, planta não de plantar, se põe como, nossa, nossa produtividade é baixa, logo a nossa qualidade é alta, isso nem sempre é uma premissa, tá? Claro, é importante ter cuidado e analisar esses dados, não estou dizendo que todos os lugares da Serra Catarinense isso acontece, eu estou dando um exemplo prático que me lembra que isso acontece algumas vezes por lá. Poderia ser em outros lugares, na Serra Gaúcha tem várias podas para mais, equivocadas, e por aí vai. E o erro para mais é sempre mais comum do que o erro para menos. São consideradas podas curtas, as que sejam feitas em esporões, com até três gemas, ou seja, aquele galhinho que tinha lá uma, duas, isso aqui é uma geminha, não é um outro lugar, três, quatro, cinco, seis, e talvez até nove, eu vou cortar e vou deixar, aqui está ele no tronco, eu vou deixar só duas. Normalmente a gente não conta essa primeira gema porque essa gema é bem basal, normalmente ela não brota e ela brota mal, ela produz pouco, mas os mais radicais contam ela e consideram dois aqui, três aqui. a maior parte das vezes um, dois, e aqui a gente faria poda, eventualmente três. Uma poda longa, a gente não vai fazer, a gente vai fazer a poda em vara, vai pegar, não vai podar em esporão, aqui tem mais um esporão, aqui tem mais um esporão, a gente vai cortar esse galho, aqui está a base da planta, aqui está o chão, a gente vai cortar o resto, da estrutura, aqui tinha galho, aqui tinha galho, aqui tinha galho, a gente vai cortar tudo isso aqui, vai deitar esse galho e ele vai ser a nova estrutura produtiva. Por que que eu faço isso? Ou respondendo antes, por que que eu podo em esporão, em variedades, como eu comentei antes, que tem boa brotação nas gemas basilares, em material mais velho. Chardonnay, por exemplo, é uma tragédia, por isso que os vinhedos da Borgonha, quase todos são assim, com uma poda longa, todo ano eles renovam e esse galho vem para cá e vira estrutura produtiva. Lembrando que isso aqui não é galho, isso aqui é as geminhas, então as geminhas vão brotar e vão gerar galhos, aqui seria uma espaldeira, geraria um galho para cima aqui, aqui estaria curta. Depois disso, poda mista, a gente tem esporões e varas e aí varia a quantidade de gemas para cada coisa, normalmente esporões de dois e as varas de seis gemas. Depois a gente tem a poda classificada como rica, média e pobre pela quantidade de gemas por hectare. E aí, para chegar nesses números, a gente precisa saber que, novamente, vale a pena dizer plantas mais variedades e lugares mais férteis e mais vigorosos permitem e precisam, talvez, de mais gemas, as mais, as menos férteis precisam de menos gemas. Certo? Trocar as posições pode trazer um descompasso na produtividade da planta. Só para a gente ter, para ficar mais claro, essa aqui seria, digamos, a madeira mais velha. Aqui tem uma gema basilar, aquela que brota mal. Esse galho antigo pode dar umas, ele pode gerar algumas gemas, que a gente chama de gema casqueira. Quando isso acontece num vinhedo em produção, a gente arranca elas. São os ramos ladrões, porque não vão produzir uva e vão gerar, vão gastar energia para se desenvolver. E não vão devolver o suficiente, para o quanto custaram, digamos assim, para o balanço energético da planta. A gente tem, então, essas gemas basilares que não costumam, que não costumam brotar. Gema, e as gemas que a gente vai deixar. Isso aqui, por exemplo, seria claramente um esporão, tá? Uma, duas gemas. E, eventualmente, contando terceira com essa aqui, que não brota bem. Aliás, a gema é essa aqui, porque elas sempre são opostas uma a outra. Eventualmente, sai uma daqui como gema casqueira. E se isso fosse uma poda longa, seria um galho longo, esse galho que está aqui seria cortado e esse aqui desceria. bom, poda guaiá, que é isso? Cordão esporonado. Encontrei como cordão, como como é que é em italiano, esperoni, eu não me recordo bem como é que eles chamam, mas é uma poda em que, como o nome diz, só tem esporões, e que dá um aspecto de cordão, porque é um monte de esporão pequenininho na madeira mais antiga. Então, é uma poda curta, que ela chega aí de uma gema a três, para um esporão. É uma poda que tem baixa produtividade, é uma poda que precisa ser feita em cultivares, que as gemas basilares sejam férteis. A gente tem aqui um vídeo que eu sugiro que vocês vejam numa prática de poda guaiá ou cordão esporonado. Aqui tem um aspecto de como fica, um desenho, então, madeira velha, uma coisa que a gente pode aproveitar para falar com esse desenho. Por que algumas vezes a gente vê para um lado e às vezes a gente vê para dois lados? O que acontece é basicamente o seguinte, e aí é uma hora que a gente usa para linkar um conhecimento com o outro. Lembram que a planta tende a crescer sempre da ponta e sempre para cima? Se a gente continuar deixando, toda vez que a gente propiciar que ela faça-se, que ela tenha uma facilidade de crescer nas pontas, ela vai fazer isso. E quando a gente faz uma poda, quando a gente faz uma planta, estrutura ela de modo bilateral, a gente está tentando fazer inclusive isso. Claro que aí não é os dois lados do mesmo tamanho, a gente diminuiria o tamanho aqui e diminuiria equivalente a soma dos dois lados. Vai ocupar o mesmo espaço porque a outra planta ocuparia aqui e estaria aqui e mais adiante. Se eu tivesse posto as plantas no meio, ela estaria aqui e aqui, ela estaria aqui e aqui. Então não faz diferença isso para a ocupação de espaço. Mas realmente tende a fazer com que brote menos essas gemas mais basilares. é bem comum a gente ver assim, principalmente quando ela está seca, algumas vezes quando está verde que a gente vê que os brotos da ponta são maiores, os da base são menores e quando ela vai ser podada que ela está seca, os galhos maiores estão na ponta, os menores estão na base. Então a gente evita essa condução que não seja bilateral para tentar ajudar a distribuir a produtividade, o vigor efetivamente e aí claro com consequência numa produtividade melhor distribuída. Aqui a gente está falando algo como 15 centímetros, o pessoal fala em um punho, vários esporões, aí eles vão se desenvolver, dois vão sair aqui, dois vão sair aqui, dois vão sair aqui ou três, depender de quantos tu deixar, do jeito que eu fiz aqui ficou ruim, mas enfim. E eles ocupam esse espaço de vegetação e vão crescer nos fios da espaldeira ou mesmo nos fios da latada. Bom, agora a gente fala da poda guiô, a poda guiô é uma poda que se caracteriza por ser uma poda longa, se caracteriza por varas e não por esporões, que pese que ela tenha um esporão para poder fazer a formação da vara nova no próximo ano. Essas varas têm de 6 a 10 gemas, a gente vai ver que a gente falou que a curta era de até 3, mas aqui a gente tem, dificilmente tem sentido você manter uma vara com 3 gemas e não é mais um esporão com maior número de gemas, então as varas costumam ter de 6 a 10, elas provavelmente vão ficar ali de 6 a 8, não muito mais do que isso. A poda guiô tem uma tendência a dar cachos maiores, porque os cachos que vêm das varas costumam ser, a brotação se desenvolve melhor e os cachos costumam se desenvolver mais e melhor. Algumas vezes isso tem algum, se tu fizesse a poda em um vinhedo do lado cordão esporonado e um guiô provavelmente a gente teria aqui uma produção maior com o mesmo número de gemas que se deixasse por planta. As variedades apropriadas para o guiô são aquelas que tem as gemas basais pouco férteis e eu diria que chardonnay é o exemplo mais típico de como o guiô se dá bem, se você vai ver na Borgonha, porque chardonnay tem um problema grande de acrotonia, de não brotação das gemas basais. Quase todos os vinhedos de chardonnay lá são em guiô. Ele tem um aspecto interessante que daqui a pouquinho vocês veem em uma imagem que fica parece um leque. Então é bem importante lembrar como chardonnay é uma variedade bastante na qual se usa bastante o sistema guiô. E não deixa de ser importante para variedades com dominância apical. Por quê? Porque toda vez que você está diminuindo aquela estrutura e pondo uma nova você tende a diminuir aquela propriedade que ela tem de brotar nas mães da ponta. Mas é importante dizer que a vara nova também vai ter uma tendência à dominância apical. E para isso a gente faz aquela quebradinha empa chama em português de Portugal é que sinceramente nós não eu não recordo de ter um nome específico que é para dar uma quebradinha mesmo na vara e esse estalinho ali essa quebrada quebrar os vasos condutores de seiva e a seiva ficar mais ali e ajudar a brotação a irromper. E isso dá certo. É engraçado que é uma técnica moderna uma técnica que você conhece há muitos anos e mesmo empiricamente foi chegando e percebendo que sim isso fazia diferença. aqui tem um vídeo de uma poda em Guiô que eu deixo a sugestão para que vocês assistam e a poda em Guiô aqui vamos ver como se fosse um vinhedo em formação essa figurinha está bem didática aqui você escolheu isso aqui essa forma de escolher as estruturas que você vai usar é semelhante para todos os vinhedos alguns autores preferem e alguns agrônomos preferem na verdade deixar a planta crescer um pouquinho acima do primeiro fio cortar e aí usar as feminelas as duas brotações que ela vai largar aqui como braços alguns preferem fazer isso aqui deixar ela crescer livremente que aí a planta até gasta mais para se desenvolver mas também as varas vão ser menores mas a planta em si se nutre melhor e aí no fim tu escolhe as varas mais adequadas aqui eles usaram um cordão simples não bilateral um guio perdão um guio simples não bilateral eu particularmente prefiro bilateral por tentar distribuir melhor aí a brotação mas é bem comum a gente ver só só simples e não bilateral de todo modo se fosse bilateral a diferença que isso aqui estaria seria essa estrutura para cá e essa mesma estrutura para cá esse espaço aqui seria ocupado pela planta do lado então na verdade essa planta estaria deslocada aqui e dividida aqui e aqui veja o que ele fez aqui tirou esse aqui parece que esse aqui sim tirou esse aqui tirou deixou esse aqui deixou esse aqui em esporão tirou esse aqui deixou arqueou essa vara e essa estrutura de produção para o próximo ano é relativamente simples a mesma coisa aqui no próximo ano ele vai cortar o que vai tirar toda essa parte é uma borda meio drástica você vai tirar toda essa parte vai ficar com esporão aqui essa aqui vai descer essa aqui é o esporão que ano que vem vai ficar aqui com esporão aqui com a vara que vai arquear e assim sucessivamente aqui a gente tem uma imagem um pouco mais é um desenho é um desenho um pouco mais real a gente percebe que ano que vem cai toda essa madeira aqui num cordão seria a madeira que ia ficar como madeira velha arqueia essa aqui e essa aqui corta como esporão ano que vem esse esporão faz a mesma coisa dobra essa corta essa de tanto em tanto para qualquer tipo de poda provavelmente a gente tem que fazer o que a gente chama de recupagem refazer a copa por quê? porque tem uma hora que cada vez vai subir um pouquinho cada vez vai aumentar um pouquinho sempre tenta mexer nisso da melhor forma possível mas toda vez vai ter um certo aumento tem um tempo que tu vai estar perdendo um espaço de área foliar grande e até mesmo isso aí pode trazer problema em linhas mecanizadas você regula a altura das uvas ou mesmo do docel em tal em tal tamanho e aí o equipamento passa e não consegue alcançar à medida que esse docel acabou variando um pouco então é importante de tanto em tanto talvez fazer a recupagem cortar aqui e deixar novamente crescer depois nós temos a poda mista para latada a poda mista para latada é uma coisa muito típica do Brasil e também nos lugares que se usa a uva de mesa aqui na Argentina também no que se chama de para se usa bastante embora lá a fiação dele seja quadradinha e não assim como a nossa e é usado bastante é uma poda claramente mais rica uma poda rica é uma poda que vai ter mais gemas por hectare mais produtividade por planta como mista que vai ter esporões e varas vai ter mais vegetação vai ter mais vigor vai ter mais expansão da planta e bem por isso ela é importante de ser feita em plantas que tenham mais expansão e mais vigor não tem porque a gente aumentar a produtividade de uma planta que produz pouco e fazer ela produzir pior e não tem não é adequado a gente ver uma planta muito vigorosa e querer que ela se enquadre bruscamente num sistema de produção menor ela vai acabar a tendência dela querer como eu comentei em algum outro momento é retomar aquilo que era e quando ela fizer isso aquilo sai do teu controle você não consegue se vocês pegarem essas barreiras velhas que tem em casa vou cortar vou fazer tudo de novo fazer recupagem provavelmente tu teria que fazer isso em várias etapas em vários anos porque ela vai romper de todo jeito vai sair broto de todo lado inclusive da madeira velha da casca broto que não vai dar uva porque a planta que quer naquele momento se recompor então não dá para não dá para a gente ser extremo porque a resposta da planta também é extrema precisa saber fazer isso com algum traquejo é um sistema mais robusto sem dúvidas é um sistema que aguenta mais produtividade então ele é bem especial para uvas americanas e para uvas de mesa que tem um vídeo que é um vídeo um tanto longo da Embrapa em que eles demonstram a poda na mista da latada mas é um vídeo que vale muito a pena ser todo visto que é o vídeo mais didático e exato sobre essa poda que é uma poda um pouco mais difícil porque todas as outras se baseavam em deixar esporões curtinhos ou varas com esporão só para repor a poda mista da latada ela não é tão fácil a gente vai ver aqui nas figuras imagina uma coisa essa era uma planta que foi podada poda mista que fica assim que saiu desculpa que saiu assim podada e ficou assim e que vai ficar assim novamente no próximo ano imaginem como é olha só se vocês perceberem isso aqui era uma vara tanto que ela deu aqui várias vários outros galinhos isso aqui provavelmente vai virar um esporão e essas varas vão ser as que vão vão ser as que vão ficar que saíram no esporão e as que vão ficar como vara e assim a gente vai fazendo ano a ano aqui tem uns detalhes também de como como faz esse processo normalmente aqui tem umas 6 gemas depende muito de de caso a caso de variedade a variedade tem variedade com o entrenal mais curto que acaba ficando com mais gema e outras que acabam ficando com menos e aí a questão às vezes não é nem o número de gemas que você gostaria pensando em produtividade mas é conseguir amarrar no próximo arame porque se não tiver arame você não consegue amarrar com o tar 6 e ela não chegou no arame você precisa deixar mais aqui tem um aspecto percebam que é uma planta bem nova várias varas e aqui na verdade é o aqui é uma poda bem 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 longa a gente está vendo varas até demais tanto que aqui por exemplo não é toda vez que tem uma que tem um esporão tem várias varas e bastante varas uma poda bastante longa e aqui é um aspecto mais de perto com um esporão e uma vara e a gente normalmente respeita esse espaço aqui do segundo fio e amarra aqui aqui parece que deu um certo probleminha porque a gente não tem não alcança aqui não conseguiria amarrar por que? porque mais adiante tem o mesmo espaço com outro fio e outra planta vindo é importante que esse meio seja respeitado para que haja entrada de sol e melhor circulação de ar também e a gente passa na verdade tem vários outros sistemas de poda que se baseiam basicamente nessa ideia de esporões vara poda curta longa ou mesmo mista mas que acabavam se diferenciando em função de ser específica de um determinado lugar mas muitas vezes são semelhantes a própria silvosa vocês vão ver que elas têm semelhança com essa poda mista que a gente faz no Brasil embora ela seja usada em outros sistemas de condução normalmente mas a silvosa ela é também chamada em Portugal de poda retombante e ela é uma poda mista porque claro leva em conta esporões e varas indicada para ter uma boa produtividade não pode ser variedade pouco vigorosa precisa ser uma variedade com algum vigor e ela também é uma poda que se for muito longa ou digamos mal pensada ela produz um pouquinho demais você tem um cuidado e ela é uma poda que também pensa em diminuir um pouco o vigor muito simplesmente porque ela vai ter um crescimento descendente a gente vai só vou avançar na imagem aqui quando a gente arqueia essa planta a tendência do crescimento apical é diminuir um pouco e a dos brotos basais das gemas basais ir romper mais fácil por isso que ela pode ajudar um pouco a diminuir a dominância apical e aumentar o brotamento dos brotos de base e é uma poda que permite a renovação permanente do docel a gente já vai ver ali no detalhe só vou indicar aqui dois vídeos sobre sobre a poda seu voz bem ilustrativos e curtos tem menos que 10 minutos cada um e só vendo o detalhe aqui vejam que não é só varas e não é só esporão tem vara tem esporão tem vara tem esporão normalmente uma distância de uns 30 a 40 centímetros entre uma vara e outra isso aqui quando crescer vai se desenvolver aqui vai se desenvolver aqui e essa torcida que eles dão que eles chamam em portugal de empa é intencional quebra um pouco para quebrar os vasos e diminuir a circulação de seiva e deixando essa vara flexionada para baixo ela tende a crescer menos na ponta por isso que essa poda tem esse desenho que tem alguns aspectos da poda em silvós aqui vale a pena até ver como é que como é que ela como é que se comportaria uma planta podada em silvós os galhos ou as varas aqui o crescimento delas próximo ano provavelmente você fique com esse esporão e o zivara onde tinha o esporão e assim vai circulando esse desenho só para lembrar que muitas vezes as podas são variam de nome e não significa muita coisa cordão esporonado desculpem e vejam que a diferença aqui é o galhozinho mais velho aqui é o galhozinho novo em guiô e vejam que a gente pode achar um número de gemas parecidos embora aqui a gente normalmente tenha duas por esporão é uma que a gente tem uma só cada nó silvós e o tal do capovolto nesse caso o dopio porque é duplo o capovolto isso aqui aqui na na Serra Gaúcha tem alguns produtores que fazem isso o dopio arqueto olha é praticamente aquele guiô arqueado que se usa há muito tempo não tem nada de muita novidade e dicas de passagem é a mesma ideia de que tem a silvós bom com isso a gente encerra essa parte de ciclo da planta e podas e eu espero que vocês tenham entendido melhor que consigam hoje olhar um vinhedo e compreender um pouquinho de como é que aquilo deve estar funcionando e que estágio deve estar e sigo a disposição para as dúvidas perguntas e sugestões também por favor deem um retorno digam como está sendo que é importante para que a gente saiba direcionar os próximos esforços obrigado e até mais para que a gente